E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! Rouba sua brisa, gostando pra você, mano, que eu tenho as cartas. E analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar. Mas meu parceiro aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar. Pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão você vai querer enfeirar. Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar, porque o bagulho é louco, pai. Eu tenho duas opções, só o meu escolho, você pode pagar de faca, a sua panela chotei o molho. Você disse que minha missão era morrer, e aí você disse que ia matar e ia ser você. Por isso, parceiro, eu vou te matar, e se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar. Desculpa te dizer, você desacredita até do chate, e por isso, mano, eu te bato, né gente, né gente. Se liga que cê apanha magrão, pode rir, rir, mas não desacredita não. Cê apanha nunca é perdão, se pode eu tô pegando aqui, você é um vacilão. Ele falou até que te espanca a minha banca, por isso agora, mano, veja o que seu cu tranca. Porque eu sou tranca rua, e eu sou mais esperto, e na banca, aposto no preto que é tudo certo. Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família. Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era. Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha, eu não dei um salve pra família. Tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal, tem família assistindo em casa, e tem família perdendo a final. É que tá vendo porque a família é nós dois, e meu parceiro, quem vai vencer esse embate, nós só vamos descobrir depois, porque aqui vai vencer, quem conseguir mandar melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa, cê fala da melanina, aposta no preto, não confira, não só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto que eu causei em você. De novo, a do teto preto, essa é forçada. Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma o pau. Aqui cê rima e paga de brabo, o teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto e tiver passando mal, veiaco quer julgar o novinho na balada, se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você. E aí, é meu parceiro, na moral, é meu filho, passou mal, pode ajudar, lame o sal. Eu não vou, só que a bola rima é a mesma, eu tô usando sal pra atacar nessa lesma. Até porque, mano, eu tenho conteúdo, eu usei droga dos outros, quem tem amigo tem tudo, porra. Vem pra matar, vem pra matar, na verdade pode olhar que daqui cê não vai passar. É crauque, cê ressurgiu no improvisado, mas depois dessa batalha volta tá aposentado. Vem pra matar, não adianta, cê não manda. Não sei como é que arremia, o que é que sua alma emana. Só que a minha é luz, por isso que conduz. O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz. Mas vou fazer, que é assim que funciona, que é rima. Pra poder olhar, mostrar que é disciplina. Mas no final de tudo, eu faço a minha história. E o meu versado tá guardado na sua memória. Vai deixando o like e se inscrever no canal, rapaziada. Vambora. Os caras são brabos, hein? 3, 2, 1. Primeiramente eu vou deixar anotado um recado. E falando pra essa otária que eu tava aposentado. Vambora, só faço frio. Vou mostrando, não, 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 aposentador de MC. Olha só, há várias luas. Eu sou caçador de estrela, uma maria. Falta duas. Eu te digo, aqui é olho, no olho igual de improviso. Você falou até que eu não carrego a minha cruz. Vou ter que concordar, nessa até faço jus. Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz. Mas quem carregou a minha, ela é o mestre, ele é Jesus. Talvez você não me conheça. E eu mostro que eu faço avancídio. Eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos. E agora eu vou te provar. E o questionamento traz jadão de fé. Sou eu que vou questionar. Qual Maria que você é? Você é a Maria estrela? Maria que rima? Maria daquelas, daquelas com as outras? Você é a Maria que faz uma boa? Você é a Maria das que vai com as outras? Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal. Eu quero saber de rima, o que você vai mandar aqui no instrumental. Eu sou a Maria que eu sou. Eu te digo aqui no Frino. É Maria estrela e que vai com as outras. Eu sou a Maria que mata MC. Eu faço o meu trabalho, que esse é meu empenho. Você não tá entendendo. Não tem problema, vovôzinho. Com você eu desenho. Eu vou te conhecer. Isso eu mostro. Eu quero te conhecer. Eu quero vir na batalha, dar o meu melhor. Mostrar o que é que é o R.A.P. Mas tudo bem. Já que você não entendeu. Você quer saber se eu sou underground. Agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round. O que é que vai dar pancada? Mas na verdade sua consciência tá enganada. Eu sei, Fradinho, que você é um adversário forte. Você é o bravo, só que eu sou a brava da norte. O que é que importa? Você não entende que na verdade você não é inteligente, fi. Só que na verdade, parceiro, você é prepotente. Você quer ver um caminhão melhor sair da minha frente. Se machucar, mas é legal que eu o beat vira e eu mando no instrumental. Pode falar, pode rimar, que eu sei que você tem bola no pente. Só que prepara que eu quebro todos os seus dentes. Eu sou o bravo, você é a brava, mas você é no rimo que eu rimo. Então você se contenta em ser um prado feminino. Não sei o que você me afeta, pra me dar porque você toma bala. Eu sou o bravo, você é a brava. Eu sou o prado, você se acha prada. Pra você analisar, porque o prado vai bater em você. Você tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina. Você falou que eu não tenho gingado, o que falta nisso eu tenho de disciplina. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e vou bater fazendo rima. É o Faustão, eu sou o dono do programa. Você é minha bailarina. É verdade, eu sigo improvisando. Você não virou nos 30, por isso que tá dançando. Só que parceiro, realmente eu faço com alegria. Pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras. Maria tomar na cara, na batalha ela tá de touca. Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho. É porque eu sou artilheiro marcando e eu baile igual Vini e Júlio. Só que é novinho, se quiser competir, perdi na rima e no passinho. Só que parceiro, você não entende que dá falha. Eu vi da Marconi, baila, experiência irmão metralha. Você tá ligado, você é dos irmão metralha. Mas você não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe por que que você perde? Porque você nunca rimou assim. Boa no passinho, vai de passinho em passinho. Pra tentar passar de mim. Só que se dá o passo maior que a perna. Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna. Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação. Você que achou que era um passinho, mas quando você vê, passarão. Você não acertou, passarão. O passarinho eu acabei de cortar. As asas, porque eu vou te bater. O gal, você não vai passar. Eu nunca dei um passo maior que minha perna. Eu dei um passo maior do que a cena. Por isso mesmo, tô acima dela. Só que hoje tá abaixo de mim. Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí. Pronto, vai causar o seu fim. Só que, parceiro, você não entendeu. Realmente esse que é um problema. Você pode ser um osso duro de ruer. Só que eu mastigo, não tem problema. Você não vai mastigar, você vai ter que cuspir, porque vai vomitar. Quando você mastigar, não vai conseguir engolir. Você tá tomando tiro do dois lados. Sabe por quê? Porque eu não sou amigo. Tava em cima, agora eu tô no seu pé. Mas eu sou um caco de filho. Você se fudeu. Faça o meu verso, eu tô junto com... Faça o meu verso, eu tô junto com o teu. O MC pega só pra mim seu lado. Fica assim, olha ali, não entendeu. Compreendeu que você é falso. Tô no espaço, não entendeu. Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC que é menor que eu. Uou. Só que ele é metade da sua metade. Eu tô falando, mano, é de tamanho. Eu não comparo pela qualidade. Eu não comparo pela atividade. Independente que eu sou sem feio. Esse daqui é o fã do Neo. Me desculpa, mas já te matei. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, rapaziada. Bora, só bora. Só bora. Então vem que tem, tá vendo? Amigo, você é papa ovo. Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer pra você estar de novo. Deixa eu ver, calma aí. Fiz. 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 Eu vou tentar fazer as rimas que eu faço. Aí eu demonstro que isso é capaz. Cussão, da onde eu venho com o meu desempenho. Você leu o tênis e amarro cadastro. Fica pra baixo. A hora é legal, você é bom. Você encaixa no beat. Vai bonitinho junto com seu irmão. Se fuder lá na barroa. Da RCU Fashion Week. Tamanho não é documento. Por isso eu me tento aflige. Hoje eu mudo a porrada o ditado. O que vem de baixo o mano te atinge Eu sou o freguês do neo Essa rima não foi rara Teu irmão mano que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro, quando você vai fazer alguém de refém Seu refém, ou seu freguês é quem Fala pra nós, você não rima bem Tira sua lupa, sua rima procura Porque eu vou querer e aqui não tem Ele falou que eu sou freguês do neo Você não é freguês de ninguém que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do neo Mas você é sombra do próprio irmão Isso que é foda parceiro, eu sei que incomoda Porque você nunca aqui tem uma resposta Geral fala isso, você fala que agora Mas no final de contas, você prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu, você foi de seta, o Michael Jackson Mas você não é um Jackson Park Não é um Jackson Park Só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas acha que eu tô vindo batendo e pão morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no Rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil E marco infantil Eu rimo na náutia até a sul Esses caras é fraco É melhor pista Cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no um Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no cu Mano, sabe na sessão Você falou que o cara não é nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu só vi Respeita um bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não, pera Primeiro tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do meu Pô, 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 pô Não pistale é um artefato Demorou, cê não sabe Responde, então deixa que eu ataco Cê falou da tiara Estilo do gringo Suígo que eu sou tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós Pô, pô, pô Pô, pô, pô Cê voltou pra casa e é bolado Volta pra casa e é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente Cê saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas cê fica Ah, cê tá ligado, nego Vou ser um zé É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Ah, pô, pô, pô Cala tua boca Cala mano que é minha vez Cê já tá ligado, nego Agora vai virar freguês O Liu Bi colocou O Oklin vai dançar Que nem tem polho E por que Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara Infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que se esquece Falando com a Divedita Ah, pô Divedita Calma, nego Sua guia é escrita Pô, pô, pô Cê já tá ligado Eu já fiz o seu fim Pô, pô, pô Cê certeza mesmo Que isso é o mais forte, Zayajin Pô, pô Decorada Agora foi o queixo O rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês sem isso Eu fui o 666 Mas para vocês sem isso eu fui o 666 Eu vou voltar Cê tá ligado que isso aí É sem critério Ou sem critério Eu já ganho a dele na nova Que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sobre geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem De amassar esse cruzão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão É, o irmão não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O J.P. é o Leblon Realmente porque na praia cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você ser o rei do flow Barras e barras e barras Cê pensa que o meu cincalio é uma disso Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não segue Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu já guima agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Se levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TVDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou Até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário Com cano no cano Eu sou Mário Tronca não Eu preferi ser o Wii E o outro O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou Que ele faz manobra Joias e joias Eu trouxe a manopla Jóia Cê trouxe a manopla Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando joia Lembra que a voz pra quem cê perdeu Eu tô portando tchaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse público Que fazer um fué de lei Deixa entregar o vídeo pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar pra você não acertar Você falou várias paradas entre suas rimas Intercaladas e elaboradas mas não entendi nada Não compreendi não pela complexidade Se é o dialeto, se tem a cabeça grande Da hora, headshot e faço acerto Tá bom! Que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado, faço aqui maquia improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Cê não é um exemplo de fazão call É um exemplo a não ser seguido Tá bom! Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores Eeeeeee Jago e toma, aproveita e toma Junto a todas as suas mágoas Lágrimas, lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então, minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até por que hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do JP Eeeeeee Eu quero ver se você me soma é no que tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno Zima sabe que ele manda bala Opala Eu apelo, Opela Eu mato Não sou Apolo No colo No colo, cê siga Tanta métrica foda Não faz igual Porque cê não se identifica Carão Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil a família acha você Então, sem nem coesa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum, você não morreu Fire in the home, matei na faca Tá com medo se eu enriquei Você tá bem? Mandou uma mensagem Me falou, liga pro Breno Zima Aponta um dedo Eu apontei um dedo Eu apontei dois dedos Pra você ver Que eu não tremo minhas palpebras Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Terceiro! Terceiro! Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Mas sequela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa pra combinar com seu nível A ecusão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta e eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz ruadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A ecusão Pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além aí do preço Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Tem parado Corações Ah por isso que eles tão Tão juntos Só bora E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo Tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem mas não assemelhe Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o jardim das flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sem que a gente domina Não importa aquilo Que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma Norte clandestina Ha! Que MC ruim Com o Norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na Norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das Tartaruga Ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Vai deixar, pai Mata ele, tio Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos passear Rima, esse clima que nós quer Rimas em 3 2 2 Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugau? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E com fé Eu tô nas ideias Quero replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei Tu corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Batalha da noite Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês têm medo de dar A cara atapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Cê me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu dissapar a gente Só que aqui na frente Não importa porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima Que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyleismo de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a sina Que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom Cê não é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima encaminha Porque na verdade vocês não é bomba Na minha frente cês só só biribinha Demorou 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 aí Satisfação certo Norte É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso e o responsa Certeza que eu vou mandando a convenção É que eu tô tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Você falou que nós é birimbi Eu tô mais para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar que nós é birimbia Você tão mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, irmão Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B.O. Yeah, u Você tá ligado que hoje retornou pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J maior J maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz Eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão Você já nasceu frágil Eu já passei fome Foto é pra cadeia O parreto é o bicho de fácil Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser A primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto Mano que faz Ai Eita 2, 1 Você falou que eu quero te diminuir Parça vai pra puta que pariu Menor do J você colocou no seu fogo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J é pra voltar pros loucos Que nem sua pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome Da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop É Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou o Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Só que infelizmente o grafite ficou na sede Já que você é grafite vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Você faz a sua parte Pega todo o meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo quimbupep Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é mortário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone E cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com o Rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou Rapaziada Várias punchlines Fatalities Flows Tudo aqui no canal Meu Sulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou Do vídeo Do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Meu Sulo HD aqui Falou Tchau Tchau